Musical e pedagógico, relevante com crianças, adolescentes, jovens e adultos da comunidade do bairro de Tancredo Neves Contribuindo de forma significativa na formação da cidadania plena Sem falar em julgamento Se Jesus está comigo, comigo Jesus está Se Jesus está comigo Nada pode lucrar Gosta, mata, se paga 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.